O que é que estamos a fazer? O que é que tu lhes estás a chupar? É tal? É! Vamos fazer isso agora! Ainda não estou vendo! Ainda consigo! Ainda consigo! Eu não quero ficar de castigo! Ainda é o editor do testigo! Não é um pedido para o Seratuta! Isto também serve! É a culpa do César! César anda cá! Andam a puta andam a descrever a gente! Vamos lá, Sidney.